Guerreiros da Luz de Deus Guerreiros, guerreiros da Luz de Deus Guerreiros da Luz de Deus Guerreiros, guerreiros, guerreiros Guerreiros da Luz de Deus Trazei guerreiros da Luz de Deus Guerreiros a Luz que o Pai nos dá Guerreiros da Luz de Deus Guerreiros, guerreiros da Luz de Deus Clareiai guerreiros, clareiai guerreiros Clareiai o meu caminhar Clareiai guerreiros, clareiai guerreiros Clareiai, clareiai o meu caminhar Guerreiros da Luz de Deus Guerreiros, guerreiros da Luz de Deus Guerreiros da Luz de Deus Guerreiros, guerreiros da Luz de Deus Guerreiros da Luz de Deus Da luz de Deus Na luz de Deus Glóriai guerreiros, guerreiros da luz de Deus, glóriai guerreiros, glóriai guerreiros, glóriai o meu caminho, glóriai guerreiros, glóriai guerreiros. Glóriai guerreiros, guerreiros da luz de Deus, glóriai guerreiros, 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 Legenda Adriana Zanotto